Olá pessoal, hoje eu vou em cadeira de festa feminina, a atividade de hoje é peixaria. Então vamos para a peixaria. Vamos pescar os peixinhos? Sim. Tem que pescar o peixinho e colocar na casinha da cor certa, vai lá. Que cor é essa? A roupa. Isso. Muitos peixes para pescar? Muitos. Se tiver gostou, não deixe um like. E esse peixinho saiu do lago? É esse peixinho. Peixinho com molho e boboquinho. Vai peixinho. Você tem que ficar aí. Calma, vai dar quarentena. Foi um lequinho percebido. Acabou os peixinhos, eles estão todos em quarentena. Estão todos de quarentena? E agora a Isa vai pescar de outra forma. Com suporte, que tem um imã na cabecinha, ela vai pescar os peixinhos. Já pescou. Já pescou um. Vai lá. Só com a cabeça. Escapou. Aê. Escapou. Muito bem. Como nós faremos os peixinhos. Eu dobro ela no meio. Ó, tá vendo? Deixo o formato do peixinho. Cruzo. Só dou uma apertadinha aqui, ó. E faço o rabinho. É só dobrar de novo no meio. Olha que bonitinho. E aí, eu vou fazer com todos esses daqui. E aí, eu vou fazer com todos esses daqui. Olha, gente. Eu cortei os peixinhos com EVA. Fiz a carinha, o olhinho. Depois, eu peguei clips e furei no rabinho. Olha. Então, tá vendo? Tem o peixinho aqui. Pega o clips. Abre ele um pouquinho. Espeta aqui, ó. Pronto. Os peixinhos estão aqui. Essa foi a nossa... Brincadeira de hoje, hein? Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.